Olá, Diego Machado aqui com mais uma videoaula de After Effects Nessa aula, irei ensiná-los a criar um shape, utilizar um efeito ramp e irei ensiná-los a animar com keyframes Bom, vamos iniciar Vem a naba Composition, New Composition e deixe as definições como padrão NTSC, Divi, 720x480, D1, Divi, NTSC, 0x91 Vamos mudar para 15 segundos de duração Ok Agora vamos criar um sólido Vem a naba Layer, New, Solid Criar um sólido vermelho Certo Agora vamos adicionar um efeito ramp No sólido Com o sólido selecionado Vem a naba Effect Generate Ramp Pode ver que aparece no Effect Control Todas as definições do efeito ramp Ou você pode acessar também pela composição em Effect Ramp Serão as mesmas configurações Vamos por aqui Caso não apareça o Effect Controls Você pode vir em Layer e selecionar Effect Controls Ou apertar F3 Vamos alterar o Ramp Shape para Radial Clicamos nesse ponteiro Vamos trazê-lo para o meio Descione o outro Descione o outro Trazemos para fora Para fora do sólido Vamos alterar a primeira cor para vermelho Segunda para um vermelho mais escuro Descione o outro Descione um pouco Vamos Não, deixa assim mesmo Perfeito Vamos aumentar o Ramp Skater Agora nós vamos criar um Shape Sem nenhuma Layer selecionada Venha no painel com as ferramentas O painel de ferramentas Clique com o botão esquerdo do mouse Caso não esteja selecionado Start Tool E deixe o botão esquerdo do mouse clicado Irá aparecer o painel Selecione Start Tool Solte o botão Agora Sem nenhuma Layer selecionada Dê um Double Kick Um Clique Duplo Na Estrela Como você pode ver Criou o Shape Vamos diminuir o tamanho do Shape Transform Scale 70% está bom Bom, vamos às explicações O que é um Shape? O Shape Ele nada mais é que uma forma O After Effects Disponibiliza Cinco formas Um retângulo Um retângulo com bordas arredondadas Uma elipse Um polígono E uma estrela O efeito Ramp Que utilizamos Ele nada mais é que um Gradiente Que é uma mistura de duas cores Agora vamos aprender a animar com Key Threads Primeiramente vamos criar um texto Vou nomeá-lo de DM Vamos alterar a Escaba Para 50% Ah, deixa eu fazer uma breve explicação Escadeadinho Ele como padrão Vem selecionado O que significa Quando você altera um valor O outro automaticamente Irá ser alterado também Como vocês podem ver Se ele não estiver selecionado Se você alterar um valor O outro não sofrerá alterações Sem mais delongas Vamos continuar a aula Vou alterar para 50% Manter o cadeado ativo Certo Vamos posicionar O texto centralizado na estrela Como vocês podem ver O texto está sobreposto A estrela E eu não quero isso Eu quero que ele fique Por baixo da estrela E a estrela fique em cima Então Pegamos a Layer Do Shape E passamos ela Para cima Da Layer do texto Como vocês podem ver O texto está agora Por baixo da Layer Do Shape Vamos duplicar o Layer Três vezes Pressione Ctrl D Para duplicar Vou renomeá-los DM SE De superior esquerda DM SD Superior direita DM Inferior esquerda DM Inferior direita Ops Certo Já vou explicar a vocês Melhor Por que disso Para abrir os parâmetros De rotação apenas Pressione a tecla R Do teclado Vamos abrir a rotação Do Shape Agora Damos um clique Com o botão esquerdo Do mouse Nesse reloginho E iremos criar Uma Keyframe O que são as Keyframes Elas são Chaves Para Criar uma animação Na Timeline No decorrer Do tempo Você vai Animando A sua Layer Com essas chaves E então Criando a animação Aqui a gente vai fazer assim O tempo na Timeline Está em 0 segundos Vamos alterar Para 2 segundos E rotacionar Em 70 graus Agora Vamos clicar Em DM Inferior Direita Com a tecla P Do teclado Abrir os parâmetros De Position Voltamos a 0 segundos Na Timeline Com o botão esquerdo Do mouse E clicamos No reloginho Ativamos O Keyframe Dele Movemos Para 2 segundos Novamente Selecionamos DM E o trazemos Para O canto Inferior Direito O efeito A animação Que criamos É a seguinte A estrela Vai rotacionar E jogar O texto DM Para o canto Inferior Direito Agora Voltamos Para os 2 segundos E iremos Fazer isso Com Cada texto Do 2 Vamos para 4 segundos Sempre de 2 Em 2 segundos Vamos Rostacionar A estrela Novamente Para 140 Graus Podemos Fechar DM Inferior Esquerdo Tecla P Do teclado Position Escrever Reloginho Puxo Para Vamos voltar 2 segundos De novo E Criar Uma Keyframe Na posição Inicial Do DM Vamos conferir Agora Sempre Girar Girar Jogar Um DM Girar Novamente Jogar Outro DM Está Feito Vamos dar Segmento DM Superior Direito Position Reloginho Avançamos Mais 2 Segundos Vamos Vamos botar Ops Superior Direito Com a estrela Lemos Saltacionar Novamente 210 Agora Por fim DM Superior Esquerdo P De Position Reloginho Lançar 8 segundos Para 8 Segundos E Então Rotacionar A estrela Mais 70 Gramas 280 Gramas Vamos conferir A animação Pressione A tecla Zero Do teclado Numérico Para Dar um RAM Preview Como vocês podem ver Está aí o efeito Porém Ficou muito Robotizado Muito feio Então Vamos selecionar Nas leias de texto Vamos ativar Motion Blur E ativar Na composição Agora vamos dar Um RAM Preview Novamente Vocês podem ver O texto Ele não vai Totalmente Totalmente opaco Para sua posição Ele vai com um Blur Dando Dando a entender O sinal de movimento Deixando assim Mais realista Vamos agora Salvar o projeto Venha na aba File Save as Ou Pressione Ctrl Shift S Para salvar Como Vou criar uma parte Chamada tutorial Vou salvar o projeto Como projeto Animação Tutorial Certo Muito obrigado Por assistir a aula De hoje Galera Não esqueçam De se inscrever No meu canal Na próxima aula Estarei ensinando A vocês Como renderizar Esse projeto Que acabamos de criar Hoje Obrigado E até a próxima Tchau Tchau Tchau